Vamos falar então sobre a catequese no Espaço Entrevista hoje com o padre Márcio Prado, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias, Papa Francisco falando mais uma vez, seguindo com o ciclo de catequeses sobre a esperança cristã e falando com base na Carta de São Paulo aos Romanos, né, sobre o vangloriar-se em Deus porque ele ama cada pessoa, não exclui ninguém, né? Exatamente. É o ponto central da catequese hoje, né? É o ponto central, a vangloria, interessante que ele relembra a sua terra natal e ele dizendo, né, que na terra dele os pavões, aqueles que se vangloriam, que querem aparecer, são chamados como pavões, né? Então, aquilo que Nosso Senhor deseja e nos chama a vangloriar-nos, mas aí depois ele vai desenrolar, mas vangloriar-se no quê? Vangloriar-se de que somos filhos de Deus, de que Deus nos ama. Então, o ponto principal da catequese é essa, né, de se vangloriar assim, mas nesse sentido, né, o que contrapõe realmente aquilo que o mundo nos apresenta, né? O mundo apresenta uma vangloria que você tem que ser aplaudido, que você tem que ser bem visto, que você tem que... Mas esta vangloria aqui, que na verdade o Papa Francisco nos chama, nos convida, essa vangloria é desta certeza, não, Deus não decepciona, Deus está comigo, Deus me ama. Pois bem, ele também explicou que a consciência do amor de Deus pela humanidade é a raiz da esperança cristã, né? Exato. Então, assim, a nossa esperança não está baseada em qualquer coisa, não é? Está baseada neste amor, está baseada nesta certeza de que Deus, mesmo diante da... mesmo nós, diante das nossas desilusões, daquilo que nós não conseguimos tocar, não conseguimos ver, mas podemos ter essa certeza. A esperança é também esse símbolo, essa âncora, né? Esse símbolo, né? De que mesmo nos momentos difíceis e de tribulações, nós encontramos um lugar seguro para repousar, para nos firmar. Nós cremos nesse Deus que nos ama, nós cremos nesse Deus que nos dá força, até mesmo naqueles momentos mais difíceis. Então, nós temos essa esperança de que esse Deus nos ama e que porque Ele nos ama, nós prosseguimos, nós vamos adiante. Padre Marcio, ele toca também ao dizer que ver os acontecimentos à luz do Espírito Santo é perceber também a graça em tudo o que fazemos, né? Exatamente. Até quando as coisas não dão certo. Mesmo quando essas coisas não dão certo, é saber que Deus ainda continua comigo, eu posso me apoiar nele, mesmo não conseguindo ver aquilo que realmente eu desejaria, que eu tenho certeza, lá no fundo do coração, eu sei que Deus está comigo e depois ele faz esse exercício também com o povo que está ali, né? Na catequese. É fácil dizer Deus me ama? Depois ele questiona. Mas é fácil realmente dizer Deus me ama? Quer dizer, eu tenho certeza de que Deus me ama, né? É um questionamento que ele faz, né? Não é só dizer que Deus me ama, mas é eu ter a certeza de que ele ama. Isso. De fato. E me ama nesses momentos exatamente também difíceis, né? Então repita, né? Digam, Deus me ama, mas quando eu peco, Deus me ama? Sim, Deus me ama. Mas quando as coisas não estão boas, Deus me ama? Sim, Deus me ama em todos os momentos. Bom, essa é uma pincelada da catequese de hoje com o Papa Francisco, lá em Roma. Obrigado por ter vindo, Padre Márcio Prado, eu conversei com ele, que é vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias. É com você, Camila.